Música Quando estava prestes a completar 15 anos, Cris, que na época morava em Santarém, no Pará, pediu três presentes para o pai. Um cavalo, um computador, ou vir para Goiânia. E ele não me deu nenhum até hoje. Apesar da viagem ter ficado na promessa, Cris continuou com o sonho de conhecer Goiânia. Anos depois, ela fez uma peregrinação por vários estados brasileiros. Morou no Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá e Acre. Até que há cinco anos, o marido dela foi transferido para o Distrito Federal. Entre morar em Brasília ou Goiânia, Cris não teve dúvida. Não pensei duas vezes em vir para Goiânia. Amo, 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 amo o clima. Não achei outro lugar que eu pudesse me identificar com esse amor com a natureza, sabe? Já são cinco anos vivendo na capital, ao lado dos três filhos e do marido, que vem para cá todos os finais de semana. Quem também morava no Pará e hoje vive em Goiânia é o seu Cícero e a dona Graça. O casal se conheceu em Conceição do Araguaia, mas ele nasceu em Correntina, na Bahia, e ela em Coroatá, no Maranhão. Os dois se mudaram para cá há 25 anos. Tudo começou quando a dona Graça veio acompanhar uma amiga que fazia tratamento aqui. Foi paixão à primeira vista. O povo, né, um povo alegre, um povo que gosta de informar, né, as pessoas. Às vezes eu estava procurando endereço e nem perguntava para alguém, não sabia. O outro via e dizia assim, será que é mesmo o quê? Eu quero isso. O endereço estava lá, vai me mostrar, eu ia, né. Eu gostei muito. Gostei também da, assim, da fartura. Gostei do clima, porque apesar de que hoje não é mais o mesmo clima. Em Goiânia, o casal criou cinco filhos, quatro netos e tem muitas histórias para contar. Seu Cícero fez faculdade de Direito aos 50 anos e a dona Graça fez curso de técnico de enfermagem com mais de 40. Na casa, ainda é possível achar um pilão de paçoca e outros detalhes que lembram a origem dos dois. Mas o coração da família já é totalmente goianiense. Ela abre as portas para o imigrante aqui. Então, se sente bem aqui, abre espaço, né. Então, você é acolhido para o Goiás, especialmente a cidade de Goiânia. Acolhe muito bem o nordeste, o nordestino e também o nortista também. De acordo com o último censo do IBGE, Goiânia tem quase um milhão e meio de habitantes. Ao lado de Brasília, a capital é a que mais recebe imigrantes no Brasil, mais até do que Rio de Janeiro e São Paulo. O fluxo é principalmente de pessoas que nasceram no interior do estado. Mas é considerável também a quantidade de pessoas que vieram de outras partes do país. Minas Gerais aparece em primeiro lugar. Depois vem a Bahia, Tocantins, Maranhão e São Paulo. 0,26% da população goianiense nem nasceu no Brasil. É o caso do Jean Marc, que nasceu na Bélgica. Ele conheceu a Macária, que é goiana, em Bruxelas. Quando veio conhecer a cidade natal da mulher, se apaixonou, apesar de todas as diferenças entre a terra dele e a dela. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi é o tempo, o clima, o sol era bom. Então eu falei, ixi, seria bom ficar aqui. Hoje o casal vive na cidade e há cinco anos nasceu o fruto dessa mistura entre Bruxelas e Goiânia. A Manuela, a família, está indo passar férias na Bélgica. E pela primeira vez, a Goianinha vai conhecer os parentes que vivem do outro lado do Atlântico. Vai ser, assim, um turbilhão de emoções, né? Para mim, porque eu vou estar revendo um lugar, um país que eu adoro, que eu fui muito bem acolhida, né? Quando eu estive lá. E também para ela, né? Que vai conhecer a família belga. Emerson é mais um expatriado que encontrou refúgio na capital goiana. O paranaense estava morando em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando foi convidado, em 2002, a ficar apenas um mês em Goiânia, a trabalho. Acabou que fiquei três anos. A empresa me convidou a ficar, eu gostei da cidade, fui permanecendo, durei três anos aqui. Em 2008, ele voltou mais uma vez. Agora, para ficar. Eu buscava uma cidade que me oferecesse qualidade de vida e uma condição de crescer profissionalmente. E eu enxerguei isso em Goiânia, na época, e resolvi deixar as oportunidades que eu tinha lá para tentar uma aqui. E deu certo, estou aqui até então, dez anos. Aqui, ele conheceu a Marília, que também não nasceu na capital. Ela veio de Séries para estudar e nunca mais voltou. O que tem melhores opções, né? Do que comparado com o interior. E também é bem perto da minha cidade, então a gente consegue ir em Séries, ter aquele ambiente de cidade do interior. E também ter os benefícios da capital, com relação à escola, lazer. Emerson e Marília se casaram. E da união, nasceram a Helena, de três anos, e o Henrique, de quatro meses. Dois jovens goianienses, que são a cara da nossa cidade. Filhos de pais que nasceram fora e que vieram para cá em busca de estudo e trabalho. Foram tão bem acolhidos que escolheram esse pedaço de terra, no coração do Brasil, para chamar de minha cidade. Legenda Adriana Zanotto